Fala pessoal, voltando para mais arte aqui no canal, você que não é inscrito se inscreva, você que já é inscrito e gosta do canal, compartilhe, divulgue e propague arte, porque eu sempre digo que aqui é o canal Tempo de Arte, vamos fazer arte, logo após a vinheta eu mostro a primeira parte de hoje, roda a vinheta! E eu comecei o ano fazendo muitas artes em tela né, o tecido para tela e paisagens aqui da minha terra, que eu tenho um espaço aqui onde eu coloco minhas telas à venda e geralmente é da minha cidade, paisagens da minha cidade, porque eu gosto muito, acho muito bonito e as pessoas que gostam do meu trabalho acabam adquirindo essas telas, então eu tenho feito bastante tela, tanto no ano passado quanto começando esse ano e hoje eu vou mostrar mais uma que é uma, eu diria que pequena, porque é no tamanho A4, já na moldura ela fica um pouquinho maior, eu vou mostrar ela primeiro sendo feita no tecido, é uma paisagem ou a torre da igreja aqui que caiu em 2010, mais uma porque eu já fiz outras aqui ó, só olhar os vídeos que aparecem aqui ó, que sempre sempre estou fazendo essa pintura e sempre mostrando, porque a arte mesmo que seja a mesma, acaba sendo diferente, porque a gente coloca pinceladas diferentes, cores um pouco mais escuro, um pouco mais claro e assim a gente vai mudando e deixando uma arte única. Sem delongas, vamos rodar a arte né, vai! Música 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 E então o que acharam da arte, espero que tenham gostado, que tem se ativado vocês a fazer arte, eu como falei e mostrei aqui a tela, eu fiz ela no tecido para a tela, vou mostrar aqui como é, olha, está aqui a pinturazinha, eu já coloquei no papelão, que aqui sendo colocado em moldura de madeira, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui é de madeira, aqui eu vou fazer e colocar uma moldura artesanal, ou seja, de papelão, que é essa moldura aqui, está vendo, então eu pego aqui a tela, olha, pintura e coloco na moldura de papelão e olha como fica, o tamanho da pintura é um tamanho de 30 por 21, mas com a moldura né, que é essa daqui, acaba ficando 38 cm assim, ou 28, assim, ou seja, um bom tamanho para decorar, para lembrar e lembranças são sempre bem vindas, porque lembranças de algum lugar que a gente viveu, acaba sendo algo que nos remete ou faz com que a gente viva mais ou lembre mais das pessoas e daquele lugar que a gente viveu um dia, e aqui está uma ótima lembrança da torre de São Rafael Velho, caiu em 2010, então as únicas lembranças que ficaram foram potes e pintura, aqui é a pintura. Eu sempre lembro aqui que sou quadrinista e tenho um quadrinho no Kindle da Amazon, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui ó, estou mostrando uma, que é o Kindle, no Kindle você lê em preto e branco, mas no notebook, tablet, celular, a leitura é colorida para os quadrinhos que tem lá colorido, então acesse e conheça meus quadrinhos digitais. Também você vai encontrar meus quadrinhos impressos na lojinha, que é essa daqui, que está aparecendo aqui, mas tem um link aqui, no card, vá lá, conheça e adquira a arte, porque vocês sabem, é tempo de arte. Até a próxima!